Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é o engenheiro Adilson José. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês a respeito de curiosidades da engenharia, estrutura metálica. Antes de iniciar o vídeo aqui, gostaria de agradecer vocês pelas visualizações que eu tive na postagem inicial e que me surpreendeu, e as curtidas, a repercussão que teve. Muita gente me procurou na minha página do Facebook, me mandou e-mail, até me ligou. Queria deixar obrigado, só me motivou mais a trazer mais conteúdo para vocês. Antes, só para não perder o costume, dá o joinha aqui, desse lado aqui, clica até a mãozinha ficar azul e desse outro lado aqui você clica até o botãozinho vermelho ficar meio opaco e transparente. Sem mais de novo, vamos embora para o vídeo. Bem, pessoal, como eu já disse anteriormente, o pessoal me questionou bastante pelas minhas mídias aí a respeito do diagrama. As pessoas ficaram curiosas, porque eu falei que era muito importante que a viga de ferro fundido poderia se romper, o pessoal ficou curioso e pediu para dar uma ênfase maior. Eu estou trazendo aqui mais em destaque agora. É muito importante o diagrama que, no caso, um avaliador, um perito avalista, ele já vai pegar e vai direto no diagrama, porque o diagrama condensa as informações, os cálculos anteriores. Então, ele é o raio-x da estrutura, do elemento estrutural principal. Eu vou passar aqui para vocês, vamos lá mais adiante aqui. Eu tenho aqui a planta de prédio sendo uma estrutura, né, que eu já tinha passado no vídeo anterior. Isso aqui. O setor de atividade aqui é um restaurante, né, a altura aqui do piso é elevado a mais ou menos 2,50 metros. Tem escada que dá acesso às placas de médio ao. Aqui vai ser a área do restaurante. Vai ter um banheiro nessa região aqui, mais ou menos 1,5 por 2, 2 boxes de banheiro, masculino e feminino. E as placas de médio ao aqui. As pessoas andando aqui, se alimentando, andando, dançando aqui, elas vão transmitir uma força, a carga. Quem vai ser o primeiro elemento que vai receber essa carga vão ser as placas de médio ao aqui. Elas que vão ser o meu elemento primário, né, o elemento da estrutura primário, que vai receber as cargas. Essas placas de médio ao, por sua vez, vão transmitir as cargas para essas vigas aqui, que são as vigas transversinas. Vou explicar rapidinho para vocês, viga transversina, porque você está... Sempre você vai olhar a edificação no sentido maior, no vão maior. Vamos supor que você está aqui em frente, está olhando aqui, né. Na sua linha de visão, as vigas, elas vão estar sempre transversais, sua linha de visão. Então, viga transversina. Ela, por sua vez, vai transmitir as cargas para essas vigas aqui, que são as longarinas, né. Longarinas por quê? Porque você está olhando aqui na frente, o ângulo, sua linha de visão, está paralela à sua linha da viga, do eixo da viga, está paralela à sua linha de visão, está longitudinalmente. Então, só o seu campo de visão com a linha, então, viga longarinha. Essa viga aqui vai ser o elemento de estrutura terciária, né, vai ser o terceiro elemento. E o quarto elemento vão ser esses pilares aqui, né. De posse, então, essas informações, eu tenho que identificar os dois elementos principais. Como que eu me identifico? É muito simples. É o elemento que, na deformação ou na ausência dele, a estrutura entra em colapso. Ou o abalo estrutural muito grande e reversível. Quais que são esses dois aqui? É a viga longarina e os pilares. Os pilares, como eles estão divididos em três, né, para dividir as forças, eles estão em três e ele é dimensionado em função da viga, a viga que vai ditar a secção transversal dele. Então, logo, o elemento estrutural dessa estrutura aqui é a viga transversal, dessas duas aqui. Se essa viga entrar em problema, com certeza a estrutura vai entrar numa deformação irreversível, num processo de colapso. De posse dessas informações, eu vou pegar essas duas vigas aqui, vou dimensioná-la com um software chamado F-Tools, né. Vou entrar aqui, a inserção dos dados, nesse outro aqui. Aqui é o diagrama de carregamento. Essa viga aqui é essa viga aqui. Viga A. Tem os apoios aqui. E a distribuição dos carregamentos. As cargas concentradas. Logo aqui, 5.15.3, 8, 5 quilômetros por metro, né. Essa carga aqui, distribuída, é essa escada aqui, que eu fiz ela engastada na estrutura. As vigas transversinas, que são as cargas concentradas ao longo do tramo. E essa carga distribuída, que é essa região aqui. Que é a área do banheiro. Fiz aqui 5 quilômetros. E a 5 quilômetros, né. E os 10 também, por causa da estrutura aqui, dessas duas vigas. Aqui é a inserção. E eu vou entrar também com o elemento da estrutura, né. As características técnicas, como o limite de escoamento, a dimensão, o perfil, né. Se é perfil H, perfil I, retangular. E o limite de escoamento, a temperatura, né. Temperatura do local, a média da temperatura, né. Ser extrema. Como a estrutura metálica, tudo interfere. Aqui é o diagrama de carregamento. Esse aqui, o próximo gráfico que vai vir na sequência, vai ser os momentos do ator. É importante esse gráfico aqui. Tá até revisado, né. O que que é o momento? O momento é... É um braço de distância, né. Vezes a força que vai se aplicar no braço. Igual uma chave de... Pra tirar um pneu de carro, né. Quando você anexa um tubo, na chave ela vai... Aumenta o torque, né. E aumenta o momento, né. Então, aqui, depois, nesse gráfico, nesse diagrama aqui, eu já tenho duas informações aqui primordiais. Aqui, ó. Aqui, eu sei que tá dando 6,6 kN por metro. Então, o momento aqui, é o momento, né, o momento negativo aqui, ó. Grande. E aqui, 5,7 kN por metro, né. 5,7 kN por metro. Momento... Fator negativo aqui. Então, já deduzi que as maiores forças, os maiores torques, vai ser nesse ponto e nesse aqui da viga. O diagrama de forças cortantes, né, é o que vai ratificar a informação anterior, né. Que é o ponto de cisalhamento. Eu tenho aqui, né, a 3,8. Aqui, nesse primeiro tramo, correu normal. Aqui, ó. 100 menos 125 foi pra 14,8. 12,5 foi pra 14,8. O acortante aqui tá muito forte, aqui. Nesse ponto. E aqui, também. Tá... Tá vindo em 6,5, tá se deslocando pra 4. Esse... Esses dois pontos aqui, o ponto que eu tenho que tomar... Que eu tenho que... Já identifiquei que eles são os pontos que devem ser tomados mais cuidado aqui. Esse daqui, né, a cortante tá muito forte. Aqui, dependendo do material da viga aqui, é o ponto de ruptura. Aqui e aqui. Aqui vai se romper pra baixo e aqui vai se partir pra cima. Né. Analogativamente falando. Aqui tá vendo que o gráfico tá dando uma leve declividade. A viga aqui, já vai iniciar o processo de escoamento. Ela já vai ficar plástica aqui. O comportamento dela. Tá vendo como que esse gráfico é importante? Aí, se tiver alguma coisa aqui, o piso já vai me avisar, né. Então, de posse dessas informações, o que o engenheiro tem que fazer, ou quem tiver acompanhando a obra. Aqui, logo de cara, já tem identificado que tem que ter um reforço estrutural nesse ponto e nesse. O material dessa viga aqui, é, no dimensionamento, seria o ideal, o A572. Pro limite de escoamento dele é de 500 MPa. Mas, como já foi adquirido, a viga A36, né, 360, tem duas soluções. Ou coloca-se um ponto de apoio aqui, né, mais um pilar aqui. E coloca um, 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 uma armadura aqui pra anular um pouco o momento, o leitor aqui negativo, armadura negativa, né. Que, no caso, pode ser outra viga. Outro pedaço de viga, ou um laminado de 10 milímetros, né. Aí, tem que ser calculado. Porque, aqui, nesse ponto, a espessura da mesa tem que ser um diâmetro maior. Tem que ser de uma espessura maior, né. Corrigindo. A mesa, né, no caso da viga A. E, aqui, no caso, nesse, nesse tramo aqui, o que tem que ter uma espessura maior tem que ser a, o patinho. O patinho que é a base da viga que a gente chama, é o beidado, né. É muito importante aqui. Como não é ferro fundido, né. Aí, aqui, já tem que ser orientado na observação técnica que tem que se fazer um reforço aqui. Lá, eles optaram por colocar mais um pilar. Questões de custo. Aí, eles até queriam que eu fizesse o, o, o reespaçamento. Mas, não é necessário. Apenas colocar mais um ponto de apoio aqui. Não precisa ser um pilar muito robusto. E, aqui, uma, uma outra, né, uma outra viga, eles acharam que ia ficar inviável aqui em cima. Por conta das placas de UOL aqui, né. Que aí, já ia fazer desnível. Então, aí, eu recomendei só dar o laminado na alma. Ou seja, aumentar a espessura da alma. Da viga nesse ponto aqui. Lógico, tem que ser calculado, né. Pegar entre esses dois aqui. E, dessa forma, aí, passar para a estrutura ser aprovada, para manter a estabilidade da estrutura. E, por último, aqui, um gráfico de deformação. Como o nome mesmo já diz aqui, ó. É o comportamento interno da estrutura aqui, ó. A solicitação aqui, das forças, né. Como que ela vai se comportar aqui, ó. Tá vendo que o momento aqui tá bem, né. E, aqui, nessa ponta aqui, ela vai nas extremidades. Dá para ver que ela começa a levantar. Devido a característica técnica do aço. Né. O limite de escoamento dele. Então, aqui, nessa extremidade aqui, ele falou que engastar na parede. Eu falei que não era o suficiente. Que teria que travejar aqui. Fazer um gancho de travejamento aqui. Fixando no solo, para evitar isso aqui, ó. Engastar. Ou engastar com concreto, né. Engastar num pilar, numa sapatinha, num concreto, para evitar isso aqui. Aqui, como vai ter escada, já deu para perceber que ficou bem menor aqui. Porque a escada vai ter os apoios dela. Mas, por dia das dúvidas, eu já coloquei ela engastada aqui. Vai que um dia, acontece alguma coisa de, o apoio dela sair, ou aconteceu algum incidente. Ela tem engastado na estrutura. Que a engenharia, assim, você tem que pensar como se fosse um tudo. São as forças simultâneas. Bem, pessoal, essa aí foi mais uma aula. Agradeço a vocês aí. Qualquer dúvida, deixe na caixinha os comentários. Uma boa tarde, um abraço. Tchau.